Então vamos então. Pode ir? Pode ir, pode ir. Tô só configurando aqui o negócio aqui, mas tá tudo certo. Hoje morreu, gente. Acho que ele caiu. Taja lascou o Taja. Lascou o Taja. Corre, Taja. Ih, ferrou. Pega a tirolesa, Taja. Acabou. Pega a tirolesa. Mano, acho que eu caí. Pega a tirolesa, Taja. Corre, Taja. Meu Deus do céu, lascou o Taja. É, eu acho que aqui é piloto de fuga, amigo. Aham. Pronto. Vamos lerzinho. É o meu, é ele aqui. É o meu, é o meu. 2.000 anos depois. Cadê ele? Achei aqui. Dê capa, dê capa. Ajuda, 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 ajuda. Véi, matei, matei, matei. Nobru apelão. Nossa, achei uma Scar, velho. Vai ser assim mesmo. Nossa, velho. Tô muito bem de luta agora. Tô fortemente armado. Ganhamos já, filha. Ganhamos, filha. Que mula já foi isso, hein? Que isso, Taja? Cadê, 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 meu Deus? Vai, Taja. Taja, me ajuda, Taja. Taja, me ajuda, Taja. Véi, eu vou morrer. Matei. Eu sou muito profissional. Aqui, mano, eu tô... Tô um pouco me lascando. Tô morrendo de calor aqui, tá ligado? Eu também te tiro, velho. Eu tava aqui. Morto, viu? Morto. O cara chegou por trás e tome o morto aí. Que me salvo. Sai da janela aí, vem pra cá. Vai te atirar, vai te atirar, velho. Calma, Taja. Só tem eles, Taja. Ele tá atrás dessa árvore aí, ó. Atrás dessa árvore. Ui, Taja, lascou. Vai, Taja, eu esqueci que eu tava com isso, Taja. Agora, Taja. Se tu ganhar, pelo amor de Deus, ganha, Taja. Ele tá super miado, Taja. Só tem ele, Taja. Ai, vem. Eu morri pra você, velho. Pra tu ter noção, eu esqueci que eu tava de Alza Delta. Termina o vídeo aí, Taja. Eu vou gravar outra, mostrando que a tática funciona, é nóis. Resumindo, é porque travou a voz dela aqui, mas ela falou que a gente vai gravar outra, pra ver que realmente funciona a nossa tática. Não funcionou agora porque me deu uma demência ali no final e tal, mas funciona. E no próximo vídeo de Free Fire, se esse vídeo aqui tiver muito like, eu volto com essa tática, tá ligado? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e fui. Tchau. Tchau, tchau.